Olá amigos, vamos ao nosso videoanálogo de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 5 de março, dia de pancada para baixo no índice Bovespa. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, procedimento bem simples. Canta inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo aqui uma imagem, inscreva-se, é só passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo tem a opção também para você se inscrever no canal. E para receber as recomendações de compra e venda, aqui no canto superior direito do seu vídeo, basta clicar no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. Receber as recomendações de compra e venda, informações relevantes, carteiras de ações, tanto mensal quanto semanal. Então tudo isso aí no seu celular, no seu desktop, você vai poder testar gratuitamente esse serviço. Seguindo aqui para os ativos que comentaremos na análise de hoje, Ibovespa, futuros mini índices, mini dólar, depois seguindo aqui para PETR4, Vale3, Alete3, SBSP3, MGLU3, Gol4, IRBR3 e CVCB3. Começando aqui pelo Ibov, queda de 4,86%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Mas o que o Ibov fez, dentro do que foi falado que a gente tinha, a gente tem uma tendência de baixa no gráfico de área do Ibovespa. Não dá para se exigir muito para cima, perda da mínima ascendente seria um sinal de saída para quem estava comprado ainda contra a tendência, por exemplo, em Ibov A11, ou em alguns ativos com esse mesmo formato aqui de tendência de baixa. Gerou essa mínima, topo descendente a favor da tendência, maior probabilidade de perder essa mínima, que eu comentei lá atrás. Lá atrás, quando estava esse movimento forte de baixo, começou a recuperação. Depois de um movimento grande desse de baixo, qual o caminho mais provável, após uma correção, a gente perder essa mínima. Falando de probabilidade, apesar da torcida de recuperação, esse caminho aqui seria o menos provável, que é o que está acontecendo agora com o Ibov, gerando aí uma movimentação para baixo. E para baixo desse suporte do semanal de 102,551, ou seja, permanecendo abaixo desse patamar, o próximo suporte mais relevante para o Ibovespa, vai caminhar para aquela região lá dos 97 mil a 94 mil pontos. Para quem lembra da análise especial do Ibovespa, feita neste final de semana, no domingo, está aqui dentro do canal. Dá uma olhada lá, que tem todos os detalhes sobre o cenário do mercado como um todo que nós temos nesse momento. Futuros, mini índice e mini dólar. Vou falar agora primeiramente do mini índice. Se essa vídeo não estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, agradeço de imediato sua valiosa audiência por prestigiar meu trabalho e lembre-se também de compartilhar com seus amigos que estão interessados no mercado de renda variável. Então, nós temos aqui mini índice dentro de uma tendência de baixa, saiu daquela região, lembram dessa região aqui? Comentada, inclusive, outra vez no radar do mercado de hoje, a partir das 10h45 da manhã, todos os dias, tem radar do mercado. Então, perdeu essa região aqui, passou a gerar topo descendente no graf de 10 ou de 5 minutos, abaixo desse patamar aqui, que era um patamar de 105,815 a 105,600, comentado pela manhã. Foco em venda, foco em buscar a operação de venda, topo descendente ou pivô de baixo no graf de 10 ou de 5 minutos, que seria o cenário mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. E o dia inteiro com máximas descendentes, sem nem gerar um respiro. Respiro que eu digo no sentido de gerar um sinal de fundo no gráfico de 60 minutos. Caso ocorra aqui, a partir do próximo pregão, a superação da máxima desse quendo aqui, no G60, 102,950, apoiará um pouco mais buscar a operação de compra de fundo ascendente. Eu não buscaria a operação de compra de pivô de alto, porque o movimento contra a tendência aqui do G60 já não dá para se exigir muito, e aí entrar comprando pivô, já aperta um pouco mais a questão da relação risco-retorno. Então fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, depois de ter um movimento aqui um pouco maior para cima, gerar fundo ascendente, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. Nesse momento, se isso não acontecer, ou seja, se não voltar a superar essa região aqui dos 102,950, se gerar de novo aqui, chegou aqui junto da média, tentou subir, não superou 102,950, gerou topo descendente, foco em buscar a operação de venda, assim como aconteceu aqui, operação de venda, aqui a operação de venda, enfim, gerou topo descendente mais próximo da média, foco em buscar a operação na ponta vendedora de day trade aí no Minindes. Para buscar compra, eu já comentei, teria que gerar algum sinal de fundo no G60 ou mesmo no gráfico de 30 minutos. No gráfico de 30 minutos, já está até proporcionando esse sinal de fundo, então no gráfico de 5 minutos, se ficar aqui de lado, abriu caindo e gerou pivô de alto, a possibilidade de buscar uma compra no gráfico de 5 minutos, se o pivô de alto for um negócio, algo muito próximo aqui já no início do movimento de subida. Se gerar aqui um pivô, vai lá em cima, volta aqui embaixo, em vez de comprar fundo ascendente, comprar pivô de alto aqui depois de um movimento longo para cima contra a tendência do prazo maior, essa eu deixaria passar. Seguindo para o dólar, no dia de hoje o dólar foi lá em cima, perdeu força, está vindo aqui ainda com alta de 0,46%, perda mínima do pregão de hoje que está em 4,595, aumentará a probabilidade de se ter alguma correção no gráfico diário do dólar. Então temos aí um movimento forte para cima no dólar, vindo para o gráfico de 60 minutos. Esse processo aqui é um processo de correção contra esse movimento de alta. Dentro dessa correção, o próximo pregão abre aqui, vindo para cima desse patamar, gráfico de 30 minutos vai ficar um pouco melhor para se falar a respeito, vem aqui para cima, gera um sinal de fundo, melhor ainda se voltar até para cima desse nível aqui, média móvel junto com o fundo anterior, ou seja, uma região ali na faixa dos 4,641,5, ficaria mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alto no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então o ideal aqui no gráfico de 5 minutos seria um retorno do preço pelo menos para cima dessa região aqui. Região ali por volta dos 4,630 e 4,631,5. A região que eu comentei no gráfico de 60 minutos seria a região mais interessante, que demonstraria ainda mais força. Ou seja, abre subindo, já fecha uma primeira meia hora de pregão. Acima dessa região já é um sinal bem forte por parte dos compradores, aumentaria a probabilidade de subida do preço. mas mantendo dentro desse movimento de queda, dentro da tendênciazinha de baixo do G30, no G60 a gente não tem essa tendência de baixo, tem um movimento de queda, mantendo-se ali dentro desse movimento de queda, gerando topo descendente, fazendo isso aqui, sobe e gera topo descendente, abaixo seja desse nível ou da região lá que eu comentei do 630, foco maior em buscar a operação de venda de topo descendente. Veio para cima de 630, 631,5, passou a gerar sinalizações de alta acima desse patamar, foco seria um pouco maior em buscar a operação de compra. Ações, PTR4 no dia de hoje, queda acentuada de 5,95%, chegou muito próximo do fundo anterior que foi 24,62, mínima de hoje 24,71. Para quem estava comprado aqui, sinal de saída da posição comprada, ativo dentro da tendência de baixo, vindo para baixo, o caminho mais provável é perder essa região de suporte, o caminho mais provável é esse. Qual o suporte após esse aí? Após esse patamar que eu acabei de mencionar, o próximo suporte é na faixa dos 24,02 e seguido de 23,50. Então, primeiro suporte, gráfico diário, que tem aqui em R$24,62. Tem até um suporte aqui que está, vamos ver se já saiu do leilão, ainda não. Vai brigar para ver se fecha acima ou não, que é a faixa dos R$25,30. Está bem em cima daquele patamar, dando uma olhada rápida aqui no leilão de fechamento. Nós temos aqui o leilão apontando para R$25,29, fechando um pouquinho, um centavo abaixo do suporte dos R$25,30. Seguindo aqui para a Vale 3, topo também descendente, foi lá bater em cima da média, não chegou lá em cima dessa zona de resistência, gerou um topo descendente, e recomendei venda no pregão de hoje na Vale 3. Ela está aqui, nesse momento, o leilão apontando para um fechamento em R$46,86. Passando os dados dessa recomendação de venda a favor da tendência, tentando pegar uma parte de um movimento de queda do ativo, Vale 3 venda na faixa dos R$46,99, stop por volta dos R$49,10, na verdade, em R$49,10, objetivo na casa dos R$43,83, risco dessa operação, que é o tamanho do stop, 4,49%, alocando 10% do capital total nesta operação. Depois de Vale 3, vamos falar aqui só para lembrar, fechou em R$46,85, acabou de sair do leilão de fechamento. Então, é uma entrada tentando pegar um movimento de queda, que inclusive pode vir a fechar esse gap de alta localizado em R$44,31, é a operação a favor da tendência, e stop aqui acima dessas duas máximas. Lá, eu não sei o que é a operação de venda. Aqui dentro do canal, no YouTube, tem lá um vídeo que é lucrando com a queda do preço das ações. Você vai entender a operação de venda. E tem outro vídeo sobre aluguel de ações. Também você vai entender mais um pouco sobre essa questão da operação de venda, de swing trade nos ativos. Elete 3, recomendação também de venda no pregão de hoje, tentando pegar aqui um movimento de queda no preço. Perdeu a mínima ali do pregão anterior, dos R$35,01. Tentando pegar o quê? Um movimento para baixo, que busca aqui uma região de suporte na casa ali dos R$33,50, ou mesmo até abaixo ali, os R$32,11. Topo descendente. Subiu, caiu, gerou pivô de baixa, subiu de novo, bateu ali na média, gera sinalização para baixo, tentando pegar um movimento de queda. Dados desta entrada, a favor da tendência. R$34,93 região de entrada, R$36,51 stop da operação, risco de 4,52%, objetivo R$3,256, alocação aqui de 9% capital total em cima desta operação da Elete 3. Deixa eu até minimizar essa tela aqui para mim. E aqui, ela fechou em R$35,09 acima do nosso preço sugerido para a entrada. Depois disso, Sabesp também em recomendação de venda numa formação de topo descendente após uma pancada aqui para baixo, gera um movimento de subida, até fechou bem no pregão de ontem, acima de uma região que eu me animaria mais para se ficar de olho em compra, se gerar sinal de alta acima dessa região aqui. O que seria ruim para a nossa operação é essa ação voltar a fechar acima do R$61,33 e pior ainda acima da média móvel exponencial de 13 períodos. O stop está aqui acima em R$62,51. Ela fechou em R$60,16, a recomendação foi em R$59,67, abaixo, logicamente, do valor que ela fechou. R$62,51 ponto de stop, objetivo em R$55,41, risco de 4,76%, alocando 10% do capital total nesta operação. MGLU3, topo descendente, pivô de baixa também no gráfico diário, perda da mínima do fundo anterior, queda de 8,88%, aumentando a probabilidade de seguir o movimento de queda. Se olharmos para o gráfico mensal desse ativo, perdeu a mínima, perdeu a mínima aqui do mês passado, já que aumentando a chance de se ter algum movimento de correção ou no tempo, que seria o movimento lateral, ou no preço, que seria esse movimento aqui, ou seja, podendo ficar alguns meses caminhando até próximo da média móvel de 13 períodos. Não significa dizer que vai bater nela, como aqui não aconteceu. veio próximo dela e depois gerou um sinal de alta relevante e entrou no movimento inteiro aqui de subida. Agora tende a ter um novo processo aqui de queda pela informação que nós temos aqui no gráfico, pelo comportamento inclusive do gráfico semanal que tentou retornar para cima da zona de suporte que foi perdida, que funcionou como resistência e mantendo por enquanto, a gente está indo para o fechamento da semana, mantendo um fechamento aí para baixo da média móvel de 13 períodos. Tem ali um suporte que eu já tinha comentado pela manhã que está vindo para um fechamento abaixo, ainda vale até o fechamento da semana na faixa de 49,04. O outro suporte em 47,16, que também já foi testado. Abaixo disso a gente vai falar em suporte lá na faixa dos 45,37. Gol 4, queda acentuada, queda de 16,37%, mas o papel não está caindo agora, está caindo bastante já, desde a máxima até essa mínima aqui, uma queda de 46,29%. Então, queda muito, muito acentuada. E isso fez o quê com o gráfico mensal desse ativo? Basicamente, veio aqui, lateralizou, não conseguiu, fechou abaixo da média, ou seja, sinal negativo para quem está comprado, pensando até no prazo maior em gol. Motivo de saída, o ativo vem para baixo, até comentado na análise da IRBR3 ontem, essa questão, hoje pela manhã também falei a respeito disso, no Radar do Mercado. Ação vindo para perder o suporte, que é válido até o fechamento desse mês, que é primeiramente 21,09, já está abaixo, mas é válido até o fechamento do mês, seguido de R$19,75. Isso pelo gráfico mensal. Temos aqui até a região dos R$20,00. Enfim, é uma região importante de suporte. Só que já entraria comprando por conta dessa, para tentar uma compra contra a tendência, por conta dessa região do suporte? Não, eu aguardaria pelo menos ter algum sinal de enfraquecimento da queda, ou seja, de reduzir a volatilidade, quendos menores ou até um quendo de alta, para se buscar uma compra na superação da máxima do quendo, aqui no gráfico de área, tentando pegar um repique de alta, em cima da zona de suporte, que eu já citei ali do gráfico mensal, e também válido aqui no gráfico semanal. Olha lá, um fundão lá, anterior, que está batendo aqui a Gol 4. Então, está esticada para baixo. 3 vezes a volatilidade média, a distância dessa média aqui para o preço nesse momento. Então, é uma distância grande, mas não tem nenhum sinal de entrada, por enquanto, no papel. E RBR3, que pelo gráfico diário, também, pelo gráfico diário, também não gerou possibilidade de entrada, que é a questão que eu tinha comentado na análise. Uma das possibilidades de entrada é que, gráfico 60 minutos, subiu, não ganhou muita força para cima, perdeu essa mínima aqui, que foi até no início do pregão comentado no radar do mercado, sai da posição comprada, porque aumentou a probabilidade de continuar o movimento de queda. Não significa dizer que iria cair desse jeito, não dá para saber, mas a tendência é de baixo, a sinalização é contrária à compra contra a tendência, risco maior de continuar comprado, isto é, se sua operação era uma operação de curtíssimo prazo. A partir desse momento, com a alternativa, tanto pelo G60 como pelo gráfico diário, gerou kendos menores do que esse aqui, se superar essa máxima e entraria comprando, não, ficaria de fora, porque o kendo é muito grande, o kendo é muito grande para a proximidade da média. Então, isso você tem que exigir, vai ter que exigir muito para o preço passar ali da média para você ter uma boa relação risco-retorno. Então, aqui, vem mais para baixo, se afasta mais da média, superação da máxima do kendo anterior no G60, com o kendo menor, possibilidade de compra para curtíssimo prazo. E tem outra forma, que é pelo gráfico diário, aguardar também a redução dessa volatilidade, ter um kendo menor do que a volatilidade média, para se fazer alguma entrada contra a tendência, tentando pegar ali um movimento de subida no gráfico diário, contra a tendência de baixo, num cenário bem esticado para baixo. Ou seja, pelo gráfico diário já gerou compra contra a tendência? Não, não gerou compra. Já está na região de suporte, ali na faixa de 61,8%, que eu já comentei, mais próximo de 61,8%, que eu já comentei na análise especial desse ativo, que está aqui, feita ontem, está aqui dentro do canal, no YouTube também. E, por último, vamos falar aqui de CVCB3, que tem uma pancadaça para baixo, ou seja, um movimento, olha o mensal do ativo também, um movimento já de vários meses, é um dos papéis mais fracos, nesse momento, ligados ao Ibov, em termos de, já tem um bom tempo que está caindo, enquanto o Ibovespa estava subindo, ou seja, na hora que o Ibovespa cai, esse ativo tende a cair mais do que o Ibovespa, por quê? Porque ele já estava mais fraco antes. Então, ação forte para baixo, esticada para baixo, gerou aqui uma superação de máxima no pregão anterior com Kendo grande, inclusive dentro de um gap de baixo, tem um risco maior na operação para você buscar a compra, esse Kendo é bem mais satisfatório, esse também, observe como esse Kendo é muito maior do que esses dois aqui, o que tende a afetar a relação risco retorno. E da mesma forma aqui, aguardaria o quê? algum Kendo menor como esse aqui de indefinição e depois superação da máxima dele para tentar pegar algum tipo de movimento de alguma tentativa de subida do movimento do preço desse ativo que já vem com um cenário esticado, bem esticado para baixo, mais de três vezes também a volatilidade média à distância do preço para a média móvel de 13 períodos. Então, é isso amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Só para mencionar em relação a CVCB3, no gráfico semanal, olhando aqui para trás, ela tem esse nível aqui de suporte que está ali basicamente em cima que é a região dos R$20,00, já passou por esse patamar que é válido até o fechamento dessa semana. Abaixo dessa região, dando uns um menos, a gente tem aqui outro nível de suporte que se chegar fica ainda mais interessante. Vou jogar no gráfico mensal que vai estar mais visível aqui, esse topo aqui do mensal. Então, aqui tem uma região de fundo do semanal que é para cá, essa mínima aqui, a região de fundo semanal e aqui a gente tem o topo anterior, região que vai de R$18,63 a R$18,00 no meu redondo. Se o ativo chegar até esse nível aqui, vai ficar um pouco mais interessante para arriscar a operação de compra contra a tendência de curto, médio e longo prazo na CVCB3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.